Olá meninas, o vídeo de hoje é o passo a passo desse laço, eu escolhi fazer ele com a fita estampada e uma fitinha lisa eu fiz esse azul, esse rosa, também usando a fitinha estampada e esse lilás, usando a mesma fita estampada para fazer esse laço você vai precisar da máquina de corta-fita eu vou deixar o link de onde comprar a máquina na descrição você vai usar o cupom IRIS10 que te garante 10% de desconto de uma tesoura de arremate, da pinça de pressão, de alfinete número 29 de fio de nylon plastificado, de uma agulha número 7 ou número 8 eu cortei e selei todas as fitas, eu marquei 1,5 cm na ponta de duas fitas para a esquerda e 1,5 cm na ponta de duas fitas para a direita essa é a fita número 9, são 4 peças com 22 cm de cada fita essa é uma fita de cetim lisa e essa é uma fita de cetim decorada eu quero que essa parte decorada sobressaia, eu vou virar a parte lisa para cima eu pego a fita dessa forma, vou trazer essa ponta até o alfinete vou marcar essa pontinha e vou trazer essa parte aqui por cima assim agora eu vou trazer essa pontinha até aqui assim prendo a pinça e selo agora eu vou dar essa giradinha e vou fazer isso vai ficar assim pego a outra peça trago essa parte até o alfinete marco essa pontinha trago essa parte por cima prendo o alfinete trago essa parte aqui até a pontinha opa escorregou prendo a pinça e vou selar aqui eu vou dar essa giradinha prendo o alfinete vai ficar assim pego a terceira peça trago essa ponta até o alfinete esse alfinete aqui só está prendendo as duas fitas marco essa pontinha trago essa parte aqui por cima prendo um alfinete agora eu trago essa parte agora eu trago essa parte até aqui prendo a pinça e selo vai ficar assim agora eu vou dar essa giradinha e prendo o alfinete e prendo o alfinete vai ficar assim pego a outra peça trago essa parte até o alfinete ajusto aqui trago essa parte por cima acerto prendo o alfinete trago essa parte até aqui prendo a pinça bem na pontinha e selo agora eu vou dar essa giradinha e vou arrumar essa parte aqui prendo o alfinete assim vai ficar assim eu tenho duas peças de cada eu vou fazer isso e isso agora eu caso dessa forma assim esse aqui também posiciono assim e assim eu vou franzir solto esse alfinete esse também começo prendendo a pontinha vou franzir a segunda peça aqui tem que tirar o alfinete que ficou aqui dentro não pode esquecer prendo essa pontinha e já vou deixando ele da forma que eu quero vou franzir a terceira peça solto esse alfinete prendo essa pontinha aqui vou franzir todas as peças com a mesma quantidade de pontos agora eu vou franzir a última peça tem um alfinete aqui dentro tem que tirar prendo essa pontinha posiciono passo a agulha por dentro do nó essa linha não tem diferença que bom e vou arrumando vem aqui atrás e dou um nó aqui atrás puxo sempre que você puxar a linha sempre que você puxar a linha você precisa travar ela pra ela não correr se ela correr o franzido vai abrir não vai ficar firme dou mais outro nó agora eu vou passar a agulha aqui por dentro porque eu preciso trazer a linha pro meio aqui a linha estava nessa lateral e eu preciso que ela fique ao meio como ela já está no meio eu vou dar duas voltinhas pra unir essas duas partes e não ficar aquele buraco grande vou dar outro nó aqui puxo bem e corto a linha ele já ficou bem arrumadinho aqui eu vou deixar uma parte assim vou arrumar agora eu pego a fitinha do acabamento centralizo ao meio certinho e eu faço o acabamento com cola quente vem aqui atrás passo cola aqui direitinho agora eu vou dar só mais uma arrumadinha essa parte aqui tá meio tortinha nessa parte aqui você pode fazer isso ele vai ficar assim e essa parte você pode deixar bem gordinha só arrumando assim e o laço está pronto se você gostou do laço curte, comenta, compartilha se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações até o próximo vídeo com mais laços